Chega de promessas mentirosas, a base de tudo é a educação, setor que ficou completamente abandonado nos últimos anos. Vamos abrir concurso público para professores e cuidar das nossas escolas e de nossas crianças. Não precisamos de novos colégios, precisamos sim colocar para funcionar de forma digna o que já temos.